É fundamental que a gente fortaleça as candidaturas do campo radical da esquerda, essa esquerda que não esconde o socialismo, essa esquerda que tem ousadia, essa esquerda que quer enfrentar o capitalismo, porque se nós deixarmos morrer essa esquerda, então vamos nos entregar para o nilismo, sabe aquele nilismo? O mundo é podre mesmo, só vai piorar, é muito mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o capitalismo mesmo, a esquerda perdeu, vamos deixar a direita tocar o seu projeto livre, solta, sem maiores enfrentamentos, porque é o que nos resta uma vez que nós perdemos e não podemos fazer mais nada, e aí vamos aceitar a exploração, aí vamos aceitar essa escravidão moderna. Se nós não fortalecermos o que resta da esquerda combativa e anticapitalista, nós não teremos logo logo mais nenhuma chance, porque essa esquerda comportada que defende instituições capitalistas, instituições burguesas, porque gente, vocês já pararam na loucura, já repararam na loucura que é? A esquerda virou a defensor das instituições que existem para salvaguardar a propriedade dos proprietários. É uma esquerda que acredita no mito da justiça burguesa, do Estado Democrático de Direito, onde nós chegamos. E aí, se nós temos essa esquerda como única força política, que está dependendo desse tipo de coisa, nós já perdemos. Mesmo vencendo, nós já perdemos. E eu digo, ah, Humberto, mas tu diz isso, mas ainda insiste que é melhor Lula que Bolsonaro, porque é lógico, é lógico. Lula vai tentar fazer um arranjo com a direita que, no meu entendimento, é inviável. Então, pouco vai mudar na política neoliberal que superexplora a força de trabalho da classe trabalhadora. Agora, as condições de luta serão infinitamente melhores porque o Lula, pelo menos, não vai tentar colocar a esquerda na clandestinidade. Eu digo a esquerda radical, né, gente? Não vai flertar com o anti-institucionalismo para se perpetuar no poder. Não vai flertar com uma sargentada para se perpetuar no poder. E uma sargentada da extrema-direita se perpetuando no poder. Poderia colocar, por um longo período, a esquerda revolucionária na clandestinidade. Enfim, então, para termos espaço de luta, eu prefiro um milhão de vezes fazer oposição ao Lula. Tentar pautar nas ruas o governo Lula. Porque se o governo Lula caminha para a direita para fazer negociações e governar com os representantes da burguesia, nós, classe trabalhadora, num eventual governo Lula, também teremos mais chances, mais liberdade, ao menos, de construir movimentos de rua para ser uma força política pautando o governo Lula para além das forças políticas burguesas. Isso é pouco provável? Isso é difícil? Sim, mas isso é impossível? Não. É difícil por quê? Porque a principal força mobilizadora da esquerda no Brasil ainda é o PT. E essa não está disposta a realizar nenhum tipo de mobilização nesse sentido. Nem agora, muito menos um novo, eventual governo do PT. Por isso que é necessário haver, pelo menos no primeiro turno, alternativas a essa esquerda, para quê? Para que nós tenhamos forças políticas com alguma capacidade de mobilização depois, no sentido de fazer pressão num eventual novo governo PT. Se nós não tivermos nem essas forças políticas com o mínimo de capacidade de mobilização para fazer esse enfrentamento a um eventual novo do governo PT, Bom, aí nós vamos ter que conviver com aquele processo despolitizante que nós já vimos e que também, em parte, nos conduziu até o ponto que nós estamos hoje. Então não está nada tranquilo, gente. Uma eleição que poderia ser bem mais fácil. Há meio ano atrás o Lula estava muito mais confortável nas pesquisas. Bastava ele continuar pressionando com o povo na rua, antagonizando. Eu não sei se até não foi por isso o Lula se sentiu confortável. Quando eu falo Lula, eu estou falando do PT, evidentemente, tá gente? Não é só o Lula, mas enfim, todo grupo que circunda o Lula. Mas eu não sei se não foi por isso, pelo fato do Lula ter se sentido confortável, que ele acreditou que já podia articular pensando na governabilidade e manutenção dos interesses do sistema burguês brasileiro, ainda que com viés minimamente nacionalista, com viés minimamente de classe, como historicamente se constituíram os governos do PT. Eu não sei se não foi por isso até que o PT começou a fazer isso, por se sentir já relativamente seguro da sua vitória nas eleições. Mas se foi isso, se foi isso, foi um equívoco grave, né? Foi um equívoco grave. Por quê? Porque aquele bom momento era naquela conjuntura e naquelas circunstâncias. Nós não temos mais aquela conjuntura, não temos mais aquelas circunstâncias, e houve uma mudança de postura também do PT, caminhando mais para a direita, fechando a aliança com o Alckmin, e tirando o povo das ruas, e não buscando fazer esse antagonismo aberto à extrema-direita do Bolsonaro. E com isso a gente vem perdendo. Tá turvo isso ainda e pode prejudicar o entendimento dos petistas, pelo fato do Lula ainda estar bastante bem consolidado na liderança. Mas isso também tem a ver com o náufrago da terceira via. Por exemplo, o Moro, que conseguiu ali chegar perto dos 10% em algum momento, e isso prejudicava o Bolsonaro, porque o Moro evidentemente tirava votos do Bolsonaro e não do Lula, saindo da jogada, os votos do Moro tendencialmente retornam para Bolsonaro. Isso também é um fator que mudou daquela melhor fase do Lula pra cá. Lula pra cá.